Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré falando de um tema importantíssimo para a vida da nossa igreja que é a catequese Todos nós sabemos que na nossa igreja nas nossas paróquias, comunidades nós passamos por um processo de preparação por um período de preparação para receber os sacramentos da igreja e que nós chamamos então de catequese tanto eu como você com certeza nós passamos por um tempo de preparação este tempo de catequese justamente tendo vivido o congresso da catequese lá no Centro de Cultura e Formação Cristão momento tão bonito onde reuniu realmente todos os catequistas da nossa Arquidiocese de Belém e dessa forma então poder pensar o que hoje a catequese pode contribuir sempre para a preparação das nossas crianças jovens e adultos para os sacramentos sobretudo de iniciação cristã e aqui então nós estamos com a Erenice Erenice, seja bem-vinda ao nosso programa Erenice que tem uma publicação pela editora Paulinas de todo o trabalho de catequese da iniciação cristã justamente com os subsídios que servem para poder ajudar os catequistas e Erenice então primeiramente começando a importância hoje da catequese nas nossas comunidades desde já agradeço o convite e penso que esse momento seja realmente importante para que nós enquanto catequistas, enquanto igreja repensemos os grandes desafios que nós encontramos enquanto cristãos a serviço do reino a igreja, desde o documento de Aparecida que é o mais recente que faz essa leitura dessa nossa realidade brasileira nos aponta que iniciar a pessoa a sua vida cristã é uma necessidade a pessoa realmente deve estar presente perante Deus e ter Deus na sua vida para poder saber fazer uso disso no dia a dia de forma muito mais coerente muito mais vivencial muito mais celebrativa então que a nossa catequese hoje possa atendendo a esse desafio que a igreja nos chama a compreender de uma forma muito mais clara saber iniciar as pessoas verdadeiramente saber encaminhá-las apresentar Jesus Cristo de forma muito mais prática mas também de forma muito mais interiorizada a catequese hoje ela é importantíssima para a preparação e a consciência daquilo que se está recebendo como sacramento da igreja mas ainda uma conquista poderíamos dizer uma conquista ou então entre aspas conquista porque nós sabemos que antes do Conselho Vaticano II em 1964 os leigos não podiam ensinar e se nós fôssemos puxar mais ainda na história da igreja nem os padres por exemplo nos primeiros séculos da igreja poderiam fazer homilia e quem fazia homilia era só os bispos quer dizer sempre a instrução catequética hoje com o passar do tempo os padres começaram a ensinar a catequese fazendo as homilia nas celebrações depois do Conselho Vaticano II o protagonismo realmente dos leigos na ajuda a evangelização faz com que ele tenha um papel importantíssimo na vida da igreja e por isso então como você vê hoje Erenice esse papel fundamental dos leigos dos catequistas que ajudam nesse poderíamos assim dizer trabalho minucioso e ao mesmo tempo delicado de preparar a vida de fé de crianças jovens e adultos então como é que você também pode como é que você vê esse trabalho importante de o catequista aquele responsável de evangelizar falar da palavra de Deus sobretudo fazer desenvolver a fé na vida da criança do jovem do adulto os catequistas nós catequistas temos um tesouro muito grande a desenvolver na vida de cada um de cada pessoa que passa pelas nossas mãos seja uma criança um jovem ou um adulto enquanto responsáveis pela educação na fé porque a catequese é isso educar na fé e aprofundar essa fé já que nós somos responsáveis por encaminhar essas pessoas mostrar pra elas que é possível hoje no nosso século 21 fazer da fé realmente uma realidade em nossas vidas uma opção realmente consciente de que por esse Deus nós estamos aqui presentes os catequistas são testemunhas vivas de que é possível ensinar educar as pessoas e se colocar a serviço desse reino então nós temos pessoas com muita boa vontade realizando trabalhos de norte a sul do país e nós precisamos primeiro enquanto catequistas saber buscar formações orientações está sempre muito bem atualizado em relação aquilo que a igreja nos apresenta e a igreja em relação a nós catequistas sempre muito acolhedora das nossas necessidades das nossas potencialidades porque a nossa boa vontade ela tem que fazer florescer muito mais a nossa vocação nos colocar diante de estudos de aprofundamentos que realmente nos façam fazer valer essa catequese que quer iniciar a pessoa a vida cristã uma pessoa bem iniciada é uma pessoa bem formada no sentido dela saber viver a sua fé não é o estudo somente didático de algo mas de uma pessoa que sabe levar a sua vida diante da palavra então catequista é essa pessoa que se coloca diante da palavra de Deus se inspira e vai buscar os meios e em busca desses meios vai descobrindo o melhor de si para poder oferecer a essa igreja a se colocar diante do outro que espera muito da gente nós enquanto porta-voz aí dessa palavra do Senhor temos pessoas sedentas em ouvir o que Deus tem a colocar em suas vidas então nós catequistas com esse cuidado com essa minúcia ao apresentar Deus para essas pessoas temos aí esse tesouro a fazer ser descoberto na evangelização no aprofundamento então pessoas com boa vontade que vão aí no dia a dia traçando vários meios de como chegar esse Deus à vida das pessoas de como as pessoas chegarem até Deus na experiência que você tem praticamente do norte ao sul onde você já teve a oportunidade de entrar em contato com diversas realidades de catequese nas diversas realidades do Brasil porque o Brasil tem diversas culturas diversas realidades onde a catequese ela está inserida você poderia talvez traçar para nós um perfil da sua percepção ao longo das experiências que você foi tendo com os catequistas com um grupo de catequistas e o que nós poderíamos ter como perfil hoje de catequese a partir das suas impressões nessas experiências feitas a catequese em si no Brasil hoje ela vem de uma orientação a partir das próprias concepções da catequese da iniciação à vida cristã de que nós temos que ter um eixo comum e esse eixo comum até de acordo com as orientações da CNBB é que se pense a iniciação à vida cristã de acordo com o estilo catecumenal então isso essa sede em conhecer o que é essa catequese da iniciação à vida cristã e esse estilo catecumenal ele paira por todo o nosso país isso é muito importante então a gente tem atendido a essa necessidade de conhecer o que é isso de aprofundar o estudo dos documentos da igreja e de entender como colocar essa catequese em prática num primeiro momento isso é o que tem em comum agora essa identidade de cada lugar com o jeito de fazer a catequese da iniciação à vida cristã é a grande riqueza que nós temos nós não podemos nos fechar num único jeito de fazer catequese num único modelo de encontro num único jeito de planejar o dia a dia dessa catequese seja com as crianças com os jovens com os adultos de pensar a formação do catequista então saber valer essa nossa riqueza é aquela perspectiva que o próprio Diretório Nacional de Catequese coloca de uma catequese enculturada ainda falta muito para nós enquanto igreja saber fazer uso da nossa cultura para poder passar os valores a excesso do que nós podemos fazer com a nossa catequese então o catequista ele precisa se atualizar mais em relação à cultura do seu estado da sua região e tendo essa identidade própria muito bem conhecida reconhecida e vivenciada poder agora fazer valer aquela identidade comum que é a iniciação à vida cristã no estilo catecomenal então ter esse conhecimento é uma necessidade hoje e a gente tem visto que várias paróquias dioceses a arquidiocese e a própria catequese como um todo diante das perspectivas da CNBB tem demonstrado que a gente tem caminhado junto isso é muito importante isso é importante o caminhar junto para nós também além da palavra mas o testemunho de vida que faz com que a catequese seja mais eficaz também eu tenho a impressão que uma catequese também que passa pelo testemunho de vida uma catequese que passa justamente por aquilo que já é a nossa estrutura de comunhão de fraternidade também chamou muito a atenção daqueles que escutam daqueles que são preparados e estão ali naquele ambiente para falar de Deus e dessa forma então ele disse como é que também nós poderíamos hoje ver a partir daí então essa busca que graças a Deus já estamos tendo de uma maneira uniforme ou seja de uma maneira própria onde estamos em comunhão ou buscando essa comunhão respeitando as diversas culturas que existem e a partir daí os sacramentos de iniciação cristã sobretudo o batismo que talvez ainda seja algo pelo menos na nossa realidade a gente percebe que se faz uma preparação de uma hora e meia para os pais padrinhos e os pais e padrinhos ainda acham muito muitas vezes e é um desafio eu tenho a impressão porque também passa pela catequese já que nós falamos de iniciação cristã a gente pensa em iniciação cristã só talvez a primeira eucaristia ou a crisma que jamais talvez ali da nossa onde nós estamos com as crianças com os jovens com os adultos o tempo todo e batismo parece que é só naquele momento e basta então você vê também um desafio hoje a questão da preparação para o batismo por exemplo um dos eixos essenciais da iniciação à vida cristã é pensar essa unidade sacramental o batismo a eucaristia e a crisma então quando nós somos chamados a pensar essa unidade nós somos chamados a repensar aquilo que nós oferecemos nas nossas mais variadas realidades pastorais quando planejamos a catequese temos que ter em vista que o batismo a eucaristia a crisma ambos fazem parte de um conjunto chamado iniciação à vida cristã e com essa linguagem a gente vai formando as pessoas para que elas possam se converter ao que realmente é ser iniciado quando os pais padrinhos entram em contato com a igreja e se colocam ali para batizar os seus filhos na visão de muitas pessoas está somente aquele momento de preparação do encontro de uma hora e meia é feito o batismo e acabou o meu compromisso então por mais que a gente fale que não é isso né a gente mostra para os pais não é isso mas na prática a gente também tem que oferecer condições para ampliar esse contato dos pais dos padrinhos com a essência da iniciação à vida cristã então de forma articulada trazer os pais padrinhos a comunidade inteira e isso o estudo 97 da CNBB nos coloca prontamente que a iniciação à vida cristã não é de conta somente do padre ou do catequista que vai realizar o encontro e celebrar o sacramento é a comunidade inteira envolvida e consciente de que nós estamos falando de um processo para a vida toda então que esse processo para a vida toda seja mesmo consciente ele não é de encontro e de momentos ele é totalmente vivencial e celebrativo e a pessoa ela tem que ir tomando consciência disso a partir daquilo que a própria igreja também tem a oferecer então nós temos que repensar a nossa estrutura o nosso planejamento para poder ir mais ao encontro das pessoas e trazê-las para a nossa história de catequese hoje que vem superar alguns requisitos do passado que realmente se você vai de encontro com a preparação do batismo como nós estamos colocando por exemplo aqui e observamos uma estrutura de um encontro de uma hora e meia duas horas a pessoa no seu senso prático vai pensar que é só isso mesmo batismo é só isso mas se a gente poder ampliar o olhar dela com as celebrações que o próprio ritual da iniciação à vida cristã vem e nos coloca que a pessoa tem que experienciar e colocar em prática na sua vida na sua rotina a sua fé então nós podemos muito mais conquistar essas pessoas e ampliar a sua formação de forma muito mais coerente fazer com que essa iniciação realmente tenha essa unidade sacramental e esse desafio a gente encontra de norte a sul do país devido a essa quebra que nós temos do batismo da eucaristia e da crisma sendo cada um uma coisa diferente algumas pessoas nas comunidades reconhecem o batismo importante porque tem que ao batizar retirar a pessoa das mãos do demônio nós temos as pessoas com uma consciência de que com a eucaristia eu vou entrar na fila para comungar e muitas pessoas se questionando e a crisma serve para que? então a gente vê essa quebra de uma forma tão assim presente que a gente tem que realmente repensar as nossas próprias práticas e estruturas para esse desafio ser superado nossa apenas isso que é uma análise realmente muito importante essa é uma realidade presente essa quebra de sacramento poderia dizer assim de fato a eucaristia de um lado batismo de outro cada uma com uma função onde a crisma de fato você não percebe muita coisa e assim também meu irmão e minha irmã nós estamos conversando sobre catequese você que é catequista que nos acompanha são indicações importantíssimas e reflexões que podem servir também para uma análise daquilo que é nossa realidade da catequese nossas paróquias e comunidades e continuaremos falando sobre o tema da catequese aqui no nosso programa questão de fé voltaremos logo mais voltamos com o nosso programa questão de fé falando do tema da catequese um tema importantíssimo e também de grande incidência para nós que estamos nas comunidades estamos nas paróquias muitas vezes somos catequistas também e nos confrontamos com desafios e realidades que ainda mais nos ajudam a refletir e pensar em que sentido nós fazemos catequese em que sentido nós recebemos também a estrutura da catequese para que ela possa ser mais eficaz na vida das pessoas das nossas crianças dos nossos jovens nossos adultos estamos aqui então com a Eredice que está nos ajudando a refletir esse tema da catequese importantíssimo realmente para a nossa igreja para a nossa própria vida nós que vivemos a experiência de termos recebido a preparação na catequese ao mesmo tempo hoje também responsável de poder ajudar as crianças dos jovens dos adultos a se prepararem para os sacramentos e não só se prepararem mas também viverem que é isso a proposta que foi das primeiras comunidades cristãs e que hoje é um grande desafio nosso hoje e você falava de uma coisa interessante sobre aquela reflexão que diz respeito uma espécie de funcionalidade de cada sacramento ou seja você ainda tem pessoas que provavelmente procuram a Eucaristia porque depois entrarão na fila da comunhão eu achei isso interessantíssimo que procuram o batismo porque ou para fugir do demônio e muitas outras realidades aqui na Amazônia também é o medo do paganismo entre aspas do ser pagão as pessoas acham que não batizadas se denominam pagãos aqui e de fato a Crisma então e sobretudo a Crisma que é uma idade onde ali a juventude já está justamente na descoberta de um amadurecimento de personalidade já está na fase das escolhas e para a igreja essa fase é importantíssima propor ao jovem realmente uma realidade um objetivo um sentido de vida na igreja por Jesus Cristo que a preparação à Crisma na Catequese realmente ali é de fundamental importância então poderíamos você refletir um pouco mais sobre isso Elenice realmente é uma questão de fé porque nós pensando essa unidade sacramental essa iniciação à vida cristã que se inicia no batismo a pessoa ao ser batizada ela adentra a comunidade cristã e vai ter uma identidade de fé então ali as nossas preparações tem que acolher as famílias e ensinar essas famílias a educar os seus filhos na fé esse é o nosso principal objetivo com a iniciação à vida cristã é muito importante o querigma isso é uma essa palavra que não é somente uma palavra mas a própria essência da iniciação nos coloca o desafio de apresentar Jesus Cristo às pessoas então com o batismo nós catequistas nós igreja vamos apresentar Jesus Cristo a essas famílias pais e padrinhos responsáveis pela educação na fé de seus filhos e afilhados a gente que seja o encontro de uma hora e meia mas que seja o encontro de uma hora e meia que tenha como foco principal como educar os filhos na fé e diante disso a nossa igreja apresentar a grande riqueza que ela tem que em Jeremias já é colocado que é desde o ventre que a pessoa tem que ser educada acolhida e demonstrado para ela que ela é fonte de vida e que nessa fonte de vida na qual ela nasce ela também tem que fazer ressoar para outro ser testemunha daquilo que ela acredita nós temos o próprio catecismo da igreja católica que diz é desde a mais tenra idade que nós temos que educar a pessoa na fé então a pessoa batizada e educada na fé pelos seus pais e familiares que são os primeiros catequistas ao chegar na comunidade cristã nas mãos dos catequistas desde uma catequese com os pequenos da chamada iniciação dos pequeninos pré-catequese catequese infantil que vai ali agora com os primeiros passos ajudar essa criança acreditar na criança que ela tem um potencial religioso e encaminhá-la dentro da comunidade ajudar as famílias pensando novamente essa catequese familiar a gente não retira a família desse momento e vem agora tomar o seu lugar mas junto com a família educar os pequenos e a caminhada é um processo então a pessoa sendo encaminhada desde pequeno ao se encontrar na preparação da iniciação eucaristia nós temos ali crianças e adolescentes já conscientes de um processo de uma bagagem que já vem trazendo desde berço depois nós temos na crisma esse jovem também consciente dessa maturidade do que ele deve fazer vivenciar testemunhar com essa fé no dia a dia então muitas vezes para nós diante das realidades que nós encontramos parece até irreal pensar isso e nos dói enquanto igreja pensar que isso possa ser uma utopia uma catequese que se inicia no ventre e que vai agora para a vida toda então a gente não pode desistir disso essa é a nossa bandeira uma catequese que se inicia no ventre e diante das várias diversidades dos vários desafios que nós encontramos com famílias muitas vezes que não tiveram condições de educar os seus filhos na fé de ter uma identidade cristã nós enquanto igreja entrar dentro entrar nessa realidade e poder ajudar essas famílias nesse momento e o próprio Eclesiastes diz que esse é o seu momento então que as famílias também se apresentem até nós e nós vamos ao encontro dessas famílias para poder ajudá-las a educar os seus filhos na fé os seus membros na fé tenham eles a idade que tiver nós temos hoje uma preocupação muito grande da igreja com a catequese com os adultos então não pensar que o adulto está pronto e acabado o adulto tem muito o que aprender acrescentar vivenciar e dentro da catequese pensando nessa catequese com o adulto nós enquanto igreja temos muito o que construir e favorecer na vida das próprias famílias então é uma caminhada constante Você falava de catequese familiar catequese familiar é um dos grandes desafios que nós temos até pela nossa própria realidade penso que não só nossa realidade amazônica mas realidade no Brasil todo ainda mais com as transformações de sociedade que nós estamos aí vivendo ao longo dos séculos ao longo da história fazem com que cada vez mais nós vivamos no famoso ditado cada um por si desportou-nos e então falar de uma catequese familiar hoje onde já é difícil você naquela uma hora e meia com as crianças com os jovens e com os adultos falar de alguma coisa porém a maior parte do tempo elas estão com a família você falava de uma coisa interessantíssima ou seja a catequese familiar realmente para as famílias que estão nos assistindo por exemplo que de repente estão se perguntando se é possível uma catequese familiar como poderia fazer com esta catequese com meus filhos com minha esposa com minha esposa porque catequese familiar passa também por todos os âmbitos das vocações tanto a vocação matrimonial marido e esposa como também com os filhos nos diversos âmbitos da vida então como nós poderíamos primeiramente nessa realidade de catequese familiar é uma pergunta até sugestiva até de impressão sua mesmo na experiência que você tem de várias realidades confrontadas e vividas ao longo do Brasil nas palestras e conferências e preparações o que você poderia dizer sobre a possibilidade de uma catequese familiar hoje de modo prático nós temos no primeiro momento que ajudar as famílias a se planejarem em relação a sua própria fé tenha a família o modelo que tiver no primeiro momento nós não temos que julgar e nem apresentar moralmente fechado um modelo em que pai mães e filhos estão juntos e ali é que realmente uma catequese irá acontecer não podemos nos fechar nisso nós temos como essência a presença do pai da mãe dos filhos ali no conjunto família cada um na sua vocação contribuindo para a formação de todos mas diante dessa grande variedade de situações que nós encontramos hoje o que nós temos que deixar bem claro para as famílias tenha ela o modelo que tiver no primeiro momento é que cada um é responsável pela educação da fé dos seus membros isso tem que estar bem claro então para educar na fé as pessoas primeiro dentro de si o adulto que está ali diante da criança o que ele vem testemunhando nas suas práticas essa autoavaliação o adulto tem que fazer dentro da família para daí sim a família poder construir a sua rotina nós enquanto católicos buscamos sempre a participação nas missas o dia do senhor presente na rotina da família então avaliar o dia do senhor está presente no dia a dia da nossa família em que momento nós podemos nos reunir e ir à missa juntos ou em que momento cada um de nós pode nessa ideia do cada um por si devido ao trabalho a falta de horário junto dos membros da família mas não perder o vínculo com Deus então às vezes o filho pode ir na celebração de manhã os pais vão na celebração à noite mas estão indo à celebração então a gente vai no primeiro momento ajudar a ter um planejamento dessa fé dessa rotina dessa vivência e depois com encontros mesmo nas comunidades com visitas às famílias orientar práticas simples como nós temos visto o resgate de algumas tradições como a bênção nós temos jovens e adultos que ficam impressionados com essa questão da bênção dos pais abençoarem os filhos dos filhos pedirem bênção para os pais e quando vão na prática vivenciar isso a descoberta de uma espiritualidade de uma essência que há muito tempo poderia ter sido colocada na família não foi muitas vezes por não conhecer por não ter tido por ter esquecido muitas vezes que isso era possível então jovens se abrindo essa perspectiva por exemplo da bênção de pedir a bênção aos pais de não achar que isso é coisa do passado mas sim que é uma essência nossa e que os pais tem que resgatar isso na vida dos filhos desde a mais tenridade nós temos a presença da palavra na vida da família então muitas vezes a bíblia está lá na estante pegando a poeira a gente fala não retira ela da poeira e coloca no dia a dia não ter medo de ir ao encontro da palavra e ouvir o que ela tem a dizer as orações antes das refeições hoje em dia não é mais possível porque a família não se reúne mais em volta da mesa mas estejam os membros da família onde estiverem o filho está no colégio a mãe está no trabalho o pai também está no trabalho mas no momento da refeição do lanche está agradecendo a Deus aquele momento e pedindo pelo membro da família onde quer que ele esteja e assim a gente vai vendo que uma unidade vai sendo mantida não tem aquela unidade presencial os membros não estão ali em volta da mesa por exemplo mas onde eles estão um está pensando no outro agradecendo a Deus por aquele momento e pedindo a Deus por aquele membro da família então a gente vai colocando práticas simples assim que resgatam da nossa tradição aquilo que é a essência e vai também ouvindo as famílias porque por mais que a gente reconheça que existe um grande desafio aí a ser superado muitas famílias tem feito coisas muito boas então aquela mãe que acompanha o seu filho muitas vezes na sua dificuldade de trabalhar o dia inteiro ela não sabe o que fazer para poder colocar sua presença na vida do menino então ela compra um brinquedo ela leva no parque num dia de folga pensando que isso vai realmente preencher a vida dessa criança e educar essa criança mas por outro lado nós temos mães que pegam e sentam com seus filhos ouvem o que os seus filhos têm a dizer dá um abraço leva até a paróquia ou dá para a criança alguns elementos do dia a dia que podem favorecer mais ainda essa educação na fé dessa criança então a gente vê que mesmo numa situação de trabalho de correria do dia inteiro as pessoas estão conseguindo se fazer presentes e educar na fé sim então ouvir o que as famílias estão fazendo é muito importante para que elas também tenham consciência de que estão educando na fé e às vezes aquilo que é mínimo que ela acha que não tem valor nenhum tem grande valor e pode virar testemunho para outras famílias saberem o que fazer eu penso que foi é uma intuição interessante que você falou de planejamento familiar ou seja planejamento da fé desculpa ou seja é quando você conversa com é interessantíssimo você conversa com pais que são atuantes na igreja são engajados na igreja mas os filhos não ou então os filhos são engajados na igreja mas os pais não e muitas vezes acontecem alguns conflitos dizendo dos pais por exemplo que dizem onde nós erramos com nossos filhos porque eles não nos acompanham mais então os filhos perguntam como é que eu faço com meus pais poderem me acompanhar na igreja e nessa pergunta realmente está uma motivação de fundo que talvez é essa que você acabava de dizer dando uma resposta de proposta realmente nós temos que é o modelo moral apresentado de você ter que estar ali porém você não tem consciência de que onde eles estejam onde quer que vocês estejam onde quer que eles estejam onde quer que os pais estejam é um trabalho realmente de formação interior onde não é só a presença mas é o porquê daquela presença na missa nas refeições em família e a catequese passa por aí você não está com as crianças ali apenas dizendo que elas devem um dia se preparar para receber Jesus mas o porquê receber Jesus que vai ter continuidade o tempo todo na vida delas eles então de fato isso é muito importante e para você também que está nos acompanhando meu irmão minha irmã nós estamos falando sobre catequese falamos agora de um tema importantíssimo que é a catequese também familiar ou seja como você na família pode catequizar pode falar de Deus e pode também ser um testemunho da presença de Deus na vida da sua esposa na vida do seu esposo na vida dos seus filhos iremos dar continuidade a esse tema da catequese tão interessante para cada um de nós aqui com o nosso programa Questão de Fé faltaremos logo mais voltamos com o nosso programa Questão de Fé falando sobre catequese que é um tema de fundamental importância para as nossas comunidades para as nossas paróquias e essa reflexão sobre a catequese nos faz pensar a catequese que nós recebemos um dia que nos fez hoje cristãos e cristãs e também pensar a catequese que hoje seus filhos os nossos jovens adultos crianças recebem também em nossas paróquias como fazer isso também de uma forma na qual você não só confia ao catequista mas você também é catequista na sua família na sua casa e como fazer isso é uma grande pergunta que muitas vezes nós nos fazemos falamos de catequese falamos que é importante catequese é importante fazer catequese receber catequese mas como hoje ser eficaz na linguagem como ser eficaz na comunicação justamente e ajudar as crianças os jovens aos adultos também a perceberem que o conteúdo da fé praticado na vida do dia a dia realmente é importantíssimo para a espiritualidade estamos aqui então com a Erenice que está nos ajudando nessa reflexão Erenice falávamos então de catequese familiar e já começávamos a dizer como nós podemos na família com os nossos pais com os nossos filhos também a sermos catequistas e fazer catequese e agora falar então um pouco mais de metodologia catequética aquilo que você falou no congresso e aquilo que você também escreveu pela editora Paulinas também que tem publicado sobretudo por exemplo Erenice a comunicação com as crianças falar para as crianças o seu tema na oficina do congresso foi um dos mais procurados do congresso ou seja como falar nessa metodologia justamente hoje se fica em pânico porque como se pode falar de Jesus Cristo para as crianças que vivem correndo o tempo todo ou querem fazer outras atividades e como falar como falar em que momento ou seja tem a impressão que para muitos catequistas isso é um pânico então como é que você o que você trabalhou no congresso e o que você pode dizer para nós sobre isso é uma grande preocupação de nós catequistas o jeito de fazer a catequese a igreja vem nos orienta que nós devemos nos inspirar no modelo catecomenal e realizar uma verdadeira iniciação à vida cristã mas no dia a dia sempre vem aquele questionamento do como como fazer de que jeito por onde começar então nós buscamos no núcleo de catequese da editora Paulinas que é coordenado pelo padre Antônio Francisco Lelo pensar esse jeito de fazer essa catequese e apresentar alguns subsídios com encontros com propostas celebrativas e vivenciais que possam orientar os catequistas de como que essa catequese toma forma pensando os pequenos que no que tange o meu trabalho no que eu busquei me especializar dentro desse grupo nós temos a consciência de que a pessoa pequena a criança tem um potencial religioso a ser desenvolvida nós enquanto adultos a nossa sociedade muitas vezes se fechou a essa perspectiva acreditou somente na pessoa enquanto adulto e retirou da infância a sua grande essência as suas experiências e foi deixando com que a criança em si não tivesse ali um olhar mais dedicado ao que ela tem de melhor a oferecer então se socialmente já tem sido revista essa postura de que a criança tem um grande valor na sociedade que o ser criança é um momento ímpar na vida da pessoa porque nós carregamos experiências que nós tivemos na infância até os dias de hoje quando nós lembramos das experiências seja com colegas com familiares a gente se emociona muitas vezes com aquilo que fizeram com a gente e aquilo com que a gente também vivenciou e fez então a catequese também tem que ter um olhar dedicado a esse momento da vida do ser humano que é a infância então nós buscamos com o material Iniciação Vida Cristã dos Pequeninos apresentar algumas propostas de trabalho nesse livro aqui para o catequista propostas de encontros em que passo a passo o catequista possa planejar o seu trabalho e ter ali dicas de como pode na identidade do seu dia a dia da sua paróquia diante das suas necessidades ter um olhar de Iniciação à Vida Cristã não somente de tomar conta nós não somos tomadores de conta de crianças porque elas ficam correndo para lá e para cá na igreja não é isso nós somos catequistas e acreditamos nisso que realmente se pode educar na fé os pequenos então tendo segurança diante disso esse é o primeiro achado nosso enquanto catequista e enquanto igreja se nós realmente acreditamos que as crianças tem um potencial religioso nós devemos dedicar tempo e preparação planejamento para essa catequese e realizar encontros que formem tanto as crianças que acolham as suas perspectivas os seus olhares sobre o mundo e também ajudar as famílias nesse momento então nós buscamos também junto com o trabalho em relação aos catequistas esse portfólio nós organizamos esse livro em que a criança junto com a família vai poder também desenvolver algumas atividades e ir vivenciando cada vez mais aquilo que a igreja orienta enquanto essência da fé então que a gente possa em todas as etapas da iniciação a vida cristã pensar em subsídios que os catequistas tenham uma noção do que realizar nos encontros passo a passo num planejamento que seja realmente revisado para que a iniciação a vida cristã realmente aconteça nós temos uma tradição que durante muito tempo colocava o catequista diante dos catequizandos como se fosse um professor diante de uma sala de aula então nós temos que realizar encontros de catequese e não aulas tudo aquilo desenvolvimento de fato da linguagem eu me lembro bem ainda eles iam para a aula de catequese ainda se fazia chamada com toda e depois com o desenvolvimento justamente da própria linguagem não se chamavam até nós mesmo depois quando eu fui catequista se adequar a gente dizer primeiramente vamos preparar a aula de catequese opa não aula não encontro ou então o outro também nos ajudava a dizer e isso foi uma grande conquista até da própria psicologicamente dizer que não é uma aula mas é um encontro isso a metodologia ela passa por essa questão da linguagem nós temos que modificar muitas vezes a nossa linguagem em relação ao fazer a catequese então não é aula é encontro nós estamos aqui catequista e catequizandos não é professor e aluno nós temos celebrações riquíssimas que fazem parte de todo esse processo desde o batismo em que nós temos a preparação das famílias e dos catequistas para que eles possam juntos construir essa educação na fé então não é pensar numa catequese distante desse processo de educação na fé como se fosse um momento de sentar agora e estudar algo totalmente fora daquilo que a gente acredita e dedicar aquele tempinho e acabou não é para a vida toda e tem que ser de uma forma vivencial e celebrativa de uma forma orante então nos subsídios em si a gente buscou e busca nas formações chamar atenção para isso o jeito de fazer a catequese hoje ele chama atenção para um planejamento muito mais efetivo que faça a pessoa ter realmente um encontro pessoal com Jesus Cristo essa essência ela tem que ser mantida mas essa essência só é mantida e garantida quando você vai de encontro com a pessoa então o próprio documento de aparecida fala que a catequese ou fazer acontecer esse anúncio de Jesus Cristo na vida das pessoas é um dado antropológico você tem que conhecer a pessoa então no contato com os adultos a gente tem que ouvir o que as pessoas sabem da sua fé suas primeiras perspectivas e ali a gente enquanto igreja apresentar discutir conversar recapitular algumas coisas desconsiderar reconstruir com as pessoas o que elas entendem compreendem e vivenciam para ir lapidando aos poucos a sua fé com as crianças a mesma coisa elas tem experiências com as famílias elas trazem essas experiências enquanto testemunho e nós catequistas temos que num primeiro momento se abrir a isso ouvir as crianças trazer o tema de forma aberta para conversar e ouvir o que elas têm a dizer sobre eles então por exemplo um dos dados que a gente traz no material em si é que ao ouvir as crianças a gente pode enriquecer muito os encontros de catequese então o catequista que vai ao encontro das crianças e as ouve da voz às crianças pode fazer o encontro de forma muito mais presente mais próxima e colocá-las ali como construtoras desse encontro junto com o catequista então num dos encontros o catequista ao preparar o planejamento do trabalho trazer o material para as crianças trouxe uma caixa de sapato encapou essa caixa de sapato e colocou vários lápis de cor dentro dessa caixa nessa caixa a orientação com o uso dessa caixa seria de que as crianças teriam que fazer um desenho sobre suas famílias e usar o material coletivamente somente com essa caixa de sapato as crianças apresentaram vários jeitos de tratar aquele momento desde crianças que pegaram vários lápis de uma vez e ali o catequista teve que chegar até a criança e não é só mandá-la devolver os lápis na caixa mas questionar se aproximar querer entender por que ela pegou aquele monte de lápis de uma vez e a criança respondeu é porque eu vou usar e sempre nessa perspectiva de Jesus Cristo com as crianças vou lá a pergunta e ouço a resposta e em cima dessa resposta lanço uma nova pergunta para fazer a pessoa pensar sobre o seu dia a dia o seu fazer então a criança respondeu que ia usar o lápis naquele momento a catequista disse mas você vai usar todos agora aí a criança se colocou diante daquela situação respondendo que não a catequista novamente perguntou então o que você tem que fazer e a criança construiu que deveria derolver os lápis na caixa e ir pegando aos poucos de acordo com a necessidade da cor que ela quisesse porque outros iriam usar aquele material também então ela não poderia pegar tudo para ela então a gente vê que a postura do catequista é de conversar criar um diálogo a criança vai construindo ali as considerações vai ouvindo o outro e vai tendo esse exemplo no outro coleguinha da mesma idade seja nessa ordem prática do dia a dia no uso de um material e seja também diante das questões de fé nós tivemos crianças que no momento da oração inicial do encontro ao serem questionadas sobre o que você tem a pedir a Deus em relação a sua família você tem alguma coisa a pedir para Deus e algumas crianças disseram eu queria pedir para o meu cachorro melhorar então a criança é do senso prático é aquilo que bate ao coração e a faz dizer naquele momento então imagina você diante disso uma criança que diz eu gostaria de agradecer de pedir pelo meu cachorro que está doente ou a gente diz para essa criança isso não tem nada a ver a gente não está falando de cachorro está falando de família ou a gente pega e fala muito bem o cachorrinho que você está vendo que está doente é uma criação de Deus e que você está lembrando dele nesse momento e assim você vai valorizando as experiências o que eles têm de noção de mundo e vai ajudando-os a reconstruir e a construir valores e os subsídios a batismo de crianças que você acabou de apresentar ele ajuda na preparação para a catequese da catequese a primeira eucaristia ou a crisma ou também pode ser feito justamente com a preparação ao sacramento do batismo tipo pais e padrinhos também poderia ser usado isso então nós temos esse daqui de orientação aos pais e padrinhos e aos catequistas então cada subsídio que nós elaboramos tem um foco nos encontros porque a nossa estrutura paroquial ela é organizada nesse formato então a gente veio auxiliar nesse formato mas isso não descaracteriza aquele princípio da unidade sacramental da iniciação à vida cristã pensada numa forma única e complementar então quando nós temos os encontros de pais e padrinhos encontro com os pais e padrinhos na perspectiva da iniciação à vida cristã situando para esses pais e padrinhos a importância da eucaristia e da crisma em suas vidas e na vida de seus filhos e afiliados quando nós pensamos na crisma por exemplo a crisma num trabalho que se volta aos jovens aos adolescentes também pontuamos aqui o livro da família que vem e apresenta subsídios para as famílias também serem educadas na fé junto com os crismandos porque a gente reconhece essa importância na fase de preparação do jovem crismando de que muitas vezes é ele que vai levar para dentro de casa essa fé e vai trazer sua família então os crismandos se tornando catequistas de suas famílias então a gente pensou nessa perspectiva tendo um trabalho voltado às famílias e os encontros com os jovens também e assim se estende toda a coleção do trabalho a eucaristia com as crianças o trabalho da iniciação com os adultos a perseverança fazendo parte desse processo na coleção projeto jovem então cada uma das etapas elas são complementares e todas nessa perspectiva da iniciação à vida cristã com o estilo catecomenal primeiro início então último minuto de consideração final que mensagem você gostaria de poder deixar para todos os belenenses e todos aqueles que todos os lugares para onde a nossa TV Nazaré passa aqui na nossa Amazônia legal então que mensagem você gostaria de deixar para nós eu acredito que a gente tem nesse momento nas nossas mãos uma riqueza muito grande a ser valorizada então que nós enquanto cristãos a serviço do reino não percamos esse momento de fazer a nossa igreja acontecer nós temos mais de dois mil anos de história e nós enquanto descendentes essa perspectiva da descendência que o antigo testamento nos mostra de que em geração e geração unha passando para o outro aquilo que era a essência e a riqueza da fé dos valores da própria existência que a gente possa reconhecendo isso se fazer testemunha cada vez mais de algo que vale muito a pena diante desse século XXI que apresenta variados caminhos para as pessoas no seu dia a dia que essa catequese mostre a essência da vida cristã no meio de nós Benício, muito obrigado pela sua presença muito obrigado por essa contribuição de reflexão na nossa catequese sobretudo com a metodologia e as intuições tão interessantes que você deu para cada um de nós e assim também meus irmãos e irmãs nós concluímos o nosso programa a questão de fé falando desse importante tema da catequese para a vida de cada um de nós na certeza de que isso nos ajudará a pensar a refletir sobre como nós podemos ser catequistas em nossas casas como podemos também falar da palavra de Deus e ajudar tantas pessoas por meio do nosso testemunho de vida realmente acreditar que vale a pena seguir Jesus Cristo naquilo que Ele nos falou por meio da sua palavra e no que nós celebramos nos sacramentos sobretudo aqueles de iniciação cristã dos quais todos nós somos convidados sempre a poder rever as nossas origens e saber que de lá nós de fato celebramos e vivemos a nossa fé continue com a programação da nossa TV Nazaré muito obrigado e assim então nós concluímos o nosso programa Questão de Fé Tchau 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 Tchau